Falar daqui, a região em foco Boa tarde, hoje em destaque o programa de animação do Verón da Câmara Municipal de Verdomínio e que vai preencher todos os fins de semana do 8 de julho com animação musical, desporto e cultura e inclui ainda a 31ª edição da Festa da Rádio São atividades que seguem o programa Sentir Vieira que se vem desenvolvendo desde o início do ano com o objetivo de revivalizar, melhor dizendo, usos e costumes e com isso atrair o interesse dos visitantes em particular e dos vieirenses em geral a par com os domingos gastronómicos que se seguem cronologicamente o que se pode designar como a comida da época Tem como espaço central na sede do Conselho a Praça Guilherme Abreu onde vai realizar-se a Feira do Associativismo de 19 a 21 de julho com animação musical a Festa da Rádio em julho o Festival Folclore em agosto e a Desfolhada em setembro e também a Casa de Lamas e ainda o Parque dos Moinhos Desenvolvem-se em paralelo com as festividades do Arcipo Estado Como sempre lembramos trata-se de esforços de revivalismo e resiliência desenvolvidos pelo Município em parceria com associações locais no sentido de proporcionar momentos de convívio, diversão e cultura e de preservar o que é próprio do Conselho valorizando o que pode potenciar uma das metas de sempre que é o desenvolvimento do turismo em Viera do Minho Daí o destaque do falar daqui de hoje o programa de animação de verão e a 31ª Festa da Rádio que é também por texto para falarmos da Rádio do Conselho Convidamos por efeito e temos em estúdio Ana Ribeiro, vereadora da Câmara Municipal Vítor Fernandes, proprietário de turismo em espaço rural Samuel Barroso nesta circunstância membro da Comissão de Festas da Paróquia de Verde Minho e António Silva, colaborador da Rádio Alto Ava a todos, boa tarde, obrigado por terem vindo Ana Ribeiro não é demais repetir são atitudes não só de promoção mas também sobretudo de resiliência e resistência Boa tarde Zé Luís boa tarde também a todos os colegas é novamente um gosto voltarmos cá um ano depois para voltarmos a falar deste nosso programa de animação de verão para além da promoção turística como Zé Luís dizia é esta capacidade de resiliência constante este gostar constante do território de querer promover atividades diversificadas para os que cá estão e para aqueles que nos visitam nesta época estival e fazendo uma visão retrospectiva com efeitos positivos ou melhor com sucesso, como se diz com efeitos extremamente positivos recordamos o ano passado o exemplo de uma iniciativa que introduzimos no mês de agosto por ocasião da Semana do Imigrante que foi um desafio lançado até de uma forma em tom de brincadeira porque não fazermos uma Color Run noturna e conseguirmos juntar aí as famílias no perímetro central da vila e tal a expectativa era relativamente baixa no que toca à apresentação desse evento que foi realizado o ano passado e abrimos as inscrições inicialmente para 200 participantes e em menos de 24 horas as inscrições foram atingidas o número limite que tinha sido imposto por nós a organização tinha sido alcançada em menos de 24 horas isso vai ser incluído então no programa deste ano isso significa sim que é uma das atividades que voltará a ser incluída no programa deste ano de 2024 tendo em conta não vamos medir apenas só pelo sucesso mas pela envolvente que teve no que toca a trazer as famílias à rua os mais novos os mais velhos e também há a diversão há aquele sentimento também de pertença de darmos um bocadinho de vida aqui também às nossas comunidades portanto esse é um título de exemplo que para além da resiliência é esta tentativa de todos os anos haver introdução de algo que seja novo e que vá de encontro também com o gosto de quem cá está e com o gosto daquele que obviamente também nos visita um investimento naturalmente justificado mas com retorno digamos nesse aspecto um investimento justificado e um investimento com retorno porque às vezes é difícil medir a satisfação e quem esteve o ano passado a participar nessa atividade e depois todo o feedback que tivemos de quem esteve e que foi também alcançado através obviamente hoje temos este barómetro das redes sociais foi perfeitamente uma aposta mais do que ganha isto junta-se disse eu e é verdade integra-se no Santir Vieira exatamente integra-se no Santir Vieira que tem os seus cultores mas também tem os seus críticos exatamente que tem os seus os seus críticos e os críticos vão existir obviamente sempre mas que é um programa que está e a crítica positiva e bem-intencionada não é é perfeitamente não é erro e é não é erro e é não é erro é perfeitamente aceito não é indesejável e é sempre passível de se corrigir portanto é um programa que é feito e pensado para os vieirenses e para aqueles que também nos visitam foi um programa que teve alguns ajustes nas primeiras edições mas que agora está cimentado e que as atividades são praticamente as mesmas nos últimos anos portanto há aquela velha máxima que se diz a equipa que ganha não se mexe portanto nós temos aqui um conjunto de atividades que estão enraizadas na comunidade dão os seus frutos tenham esta repercussão nas unidades de alojamento nas unidades de turismo em espaço rural tenham a repercussão nos nossos restaurantes portanto o porquê de abandonar não vamos manter e vamos melhorar o exemplo disso foi o caso da agrovieira deste ano que houve uma aposta maior por parte do município no que toca à promoção e à valorização da raça autóctone da raça garrana com a introdução de uma prova a contar para o campeonato nacional de atrelagem com uma prova de obstáculos o exemplo que está a acontecer ou que aconteceu ontem sábado com o raio a segunda edição do raio do cavalo garrano portanto são tudo motivos que nos levam a querer sempre mais e a querer crescer e a querer introduzir algo de novo nesta nossa programação cultural e nesta nossa programação recreativa que no fundo também queremos dar esta vivacidade ao verão em termos numéricos numéricos isto é o investimento feito é mensurável 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 tem que ser porque é preciso prestar contas porque é preciso prestar contas e nunca é aquilo que eu desejaria nunca será aquilo que o Zé Luís deseja nunca será aquilo que o Vítor deseja que o António deseja ou que o Samuel deseja engane-se quem pensar que nós que nós conseguimos tentar chegar ao gosto individual de cada um não tentamos e fazemos por tentar chegar ao gosto da maioria é por isso que cá estamos e é para isso que vamos continuar a estar cá portanto é um programa diversificado é um programa que vai desde o desporto às manifestações culturais à mostra do associativismo este ano temos aqui também uma novidade agora no mês de julho com a presença de um programa de televisão que será gravado no dia 11 de julho aqui em frente aos passos do concelho o Terra Nossa o programa da SIC o programa do César Mourão será gravado em Vieira do Minho no dia 11 de julho para depois posterior emissão portanto é um programa que do nosso ponto de vista agradará aos mais pequenos aos menos pequenos quando falamos da feira do associativismo pretendemos naturalmente relevar dar relevo ao associativismo do concelho e a ideia que se tem é que nós ouvimos falar em muitas associações mas temos notícia de poucas atividades ouvimos falar em quem é convidado neste caso para a feira do associativismo para a feira do associativismo são convidadas todas aquelas associações que mantêm alguma atividade regular portanto estamos a falar e é regular porque tem um relatório de atividades é regular porque tem um relatório de atividades e há uma premissa base no que toca a esta questão do apoio ao associativismo e do apoio às associações o município não apoia associações o município apoia as atividades que as associações promovem não é atribuído um subsídio a uma associação só porque ela existe é atribuído um subsídio um apoio a uma associação porque ela demonstra que quer fazer uma atividade duas ou três que têm relevância para a comunidade mas digamos com um plafom com um custo com um teto digamos com um plafom com um teto e com obviamente uma negociação portanto qualquer atividade que as associações queiram promover há uma conversa prévia na autarquia onde nos é pedido um apoio onde nos é prestado um orçamento para a atividade que queiram realizar e em função disso ser-lhes atribuído nenhuma associação sai às portas da Câmara Municipal sem apoio e aí também é possível medir o efeito que isso tem se o efeito se o apoio municipal tem retorno na atividade dessas associações tem com certeza que sim tem retorno nas sociedades filarmónicas tem retorno nos ranchos folclóricos tem retorno nos grupos culturais e recreativos que detêm algumas equipas de futebol por exemplo tem retorno nas associações juvenis tem retorno no ginásio clube de Vieira de Minho que está também constituído como associação e que também recorre ao município de Vieira de Minho portanto tem retorno na associação dos criadores de equinos de raça garrana que promove a raça garrana tem retorno como teve este fim de semana no clube equestre da Cabreira e também na Acergue que promoveram este raio do cavalo garrano portanto é este retorno que é mensurável para a população mas provocando esse excesso de apoios não cria garantias que além que são facilitadoras podem ser facilitadoras na aparência mas que levam a um certo desleixo na procura de meios de subsistência digamos não concordo não concordo e temos por exemplo aqui o exemplo que personifica o Samuel nesta nossa conversa que tem a ver com as comissões de festas que não estão constituídas como associações por exemplo mas que têm um trabalho meritório nas nossas comunidades a revitalização hoje de uma aldeia aqui no caso o Samuel é mais aqui a vila uma das festas maiores do Conselho a Nossa Senhora da Conceição mas nós assistimos hoje em dia a trabalho completamente voluntário abnegado de grupos de homens e mulheres a maioria deles até jovens em fazer as suas festas nas suas aldeias e não estando mesmo não estando constituídas como associações têm da nossa parte da parte do município um apoio excepcional este ano foi aprovada uma nova medida que tem a ver com o pagamento das taxas dos direitos de autor a cada uma das comissões de festas do Conselho portanto tivemos uma reunião no início deste ano presumo que tenha sido por alturas do mês de fevereiro foram 60 festas identificadas no território de Vieira do Minho e as 60 festas vão à Câmara Municipal para além de pedir o apoio logístico com as barreiras com a assedência dos palcos com agora este pagamento das taxas dos direitos de autor de autor e também com a isenção da taxa de ruído portanto é mais um investimento que não é numa associação mas é como se o fosse porque o trabalho que eles fazem de forma voluntária de forma abnegada no fundo é o manter viva a nossa cultura a nossa tradição e manter viva as nossas gentes Sr. Vítor é assim eu agradeço-lhe o esforço que vês para poder estar e participar nesta conversa nos repetimos Sr. Vítor Fernandes é um dos proprietários do Conselho de uma Casa de Turismo na aldeia também particular que é a Agra estas atividades têm algum retorno no turismo local? Para vender já boa tarde a todos que nos estão a ouvir e aqui os presentes todas as atividades que houverem é bom para quem vem visitar as aldeias ou as vilas nós estamos numa aldeia um bocado distante e o turismo rural muitas das vezes como uma coisa mais pequena ou uma coisa mais aconchegada são grupos de famílias que vêm e às vezes o que eu noto quando são famílias bastante grandes acabam por manterem-se no espaço e não saírem quando são às vezes grupos mais pequenos ou que é alugado as casas a vários grupos esses chegam a certa hora saem vêm à Vila vão aqui ao Jerez vão aqui a Rio Calde e gostam destas atividades Os percursos pedestres que são conhecidos já no Conselho atraem de alguma maneira o interesse das pessoas no caso com a experiência que têm em Agra claro Os percursos pedestres têm interesse só que temos um problema nós temos os percursos pedestres na Serra e nós temos a época de Branco é uma zona em que parte do tempo está interdita por causa do risco de incêndios fazíamos até uns passeios a cavalo e agora temos de nos limitar e nisso prejudica um bocado mas deixe-me lembrar o seu vetor continua a proporcionar aos seus visitantes nas épocas de cultura os trabalhos agrícolas o acompanhamento ou a participação se o quiserem sim os que quiserem podem participar tem de se ter um certo cuidado porque já foi isso já foi mais fácil que agora porque se calha das vezes ver um acidente nós não temos não temos cobertura para esse tipo se eles andarem a participar em trabalhos temos seguros nas casas mas agora fora como aqui há uns anos se fazia que aquilo era uma brincadeira e isso tem de se ter mais um bocadinho de relevo mas de qualquer modo é atrativo para as pessoas que vêm é não digo bem para os adultos mas nestes grupos grandes de famílias que vêm trazem portanto todas as faces etárias os mais idosos ficam em casa e temos famílias que depois os mais novos desde que chegam a casa praticamente não nos largam ou acompanham todo o pessoal que anda no campo ou vão levar os animais ou vão os cavalos portanto há poucos grupos sim ou poucas pessoas sim mas há alguns que quando lá chegam perdem os filhos perdem porque perdem porque se interessam tem de se esquecer deles porque eles se tiver pronto a andar não ficam lá e o o desenvolvimento de agra como zona de turismo mantém-se ou tem quebras? agra como zona turística em termos de alojamento tem-se mantido talvez aumentar um bocadinho em termos de proprietários ou de casas algumas fecharam outras aumentaram pronto mas isso já seria também previsível isso tem a ver também com a vida das próprias pessoas a vida das próprias pessoas e estamos a ver que isto começou quando começou isto já há 30 anos havia uma facetária em que as pessoas que algumas são vivas hoje agora já estão numa idade já não estão fazendo os movimentos sim já não estão para isso portanto tem de ser outros mais nós também temos aqui a notícia que as pessoas procuram também nesses lugares o sossego sim o sossego por isso é que estas festas é interesse de vez em quando esporadicamente elas vêm há famílias que gostam muito de fazer isto há famílias que gostam chegam à noite vão até ali até ou a Rio Caldo ou Jerez tomar café alguns fazem isto porque só estar ali junto à barragem tem ali também aqui no Hermal portanto o bar é pequeno não tenho se vão muito para lá ou não mas sei que vão para lá em termos de fazer telesco e alguns sobre aquilo que a oferta mantém-se a oferta a oferta mantém-se e com pessoas mais preparadas para receber já mais habituadas a receber mas posso dizer que já estamos a receber quase a segunda ou terceira geração de clientes os primeiros que lá tivemos e maioritariamente portugueses ou que nacionalidades tem além maioritariamente portugueses mas tem de várias nacionalidades como aqui os franceses alemães sim mas pouco já foi mais até talvez também por causa que nestas zonas há pouca gente preparada para receber estrangeiros quer dizer em termos de línguas há uma certa dificuldade e então pega um bocadinho por essa parte mas houve um período eu recordo-me de uma conversa anterior que tivemos aqui já com alguns anos em que se falava muito de a proximidade aqui com a Galiza de Espanha em que fins de semana ao longo do ano nesta procura de combater a sazonalidade eles vinham cá sim vinham a Agra talvez não fosse tão invadida pelos espanhais por alguns sim de resto tivemos aqui holandeses tivemos alguns alemães tivemos franceses porque aquilo que eu digo é o problema muitas vezes é em comunicar com eles e aquilo que são as condições locais isto é aquilo que não depende dos proprietários nem maioritariamente da freguesia da autarquia mas da autarquia municipal as acessibilidades as chamadas infraestruturas como é a água o saneamento etc não isso está portanto as infraestruturas nesse aspecto está a funcionar às vezes o que falha é mais um bocadinho em termos das estradas dos arruamentos por causa das ervas portanto agora não é uma altura as valetas como é designado habitualmente as valetas como nesta altura se cortarem logo em seguida ou se vê a chuva logo em seguida bem novamente e se for para manter aquilo sempre limpa carreta é uma despesa bastante grande e penso que também a autarquia não sei se a possibilidade que terá em acompanhar da parte dos visitantes tem recebido alguma alguma nota negativa algum reparo às vezes os caminhos o caminho para o resto às vezes queixam-se passava-se mal portanto nesse aspecto às vezes eles queixam-se quando não mas a floresta é mesmo assim não é? e Ágara está próximo da floresta está próximo da floresta às vezes temos de abrigaminho assim também é mais compreensível para nós que vivemos aqui do que para pessoas que vêm da cidade é mais compreensível essa situação essa dificuldade é mais compreensível para nós que nascemos e crescemos aqui do que quem foi para a cidade e se desabituou deste ambiente natural e depois quando chega pensam que vai ter um caminho sempre motostrada motostrada pepeões e o percurso da nascente não é propriamente a coisa mais fácil de se fazer o percurso da nascente do Rio Ave não para nós não nós estamos lá é mais fácil promover o caminho da costa dos castanheiros que apanha todas aquelas nascentes sim e é uma zona até de mais sombra sim encontra muita vegetação muita variedade de vegetação é mais fácil esse caminho ou então o munho do Ave mas o munho do Ave aquilo tem zonas que são um bocado complicadas aí é um bocadinho mais difícil nas margens é mais difícil esse é mais difícil na margem e é mais difícil a própria manutenção tendo em conta estas variações climáticas que até conversávamos antes de começarmos esta conversa estas variações é que a vegetação também é a vida é que estas variações climáticas e a vegetação também é a vida causam-nos transtorno mas vamos tentar falar um bocadinho com todos Samuel as comissões de festas além deste pequeno apoio pequeno a dimensão vocês é que recebem eu estou ali é apenas só aliado de fora e como se diz olhómetro mas tem que importância para a concretização de uma festividade religiosa boa tarde aos presentes e desde já obrigado pelo convite endereçado à nossa comissão o apoio que é dado pela autarquia e cada vez mais como a Ana já referiu estes apoios e as taxas quer de licenças quer das taxas de som e de outras situações inerentes à atividade como palcos como sessão tudo tudo associado é importante porque cada vez mais é importante salutar as pessoas que têm estado nas comissões de festas de todo o concelho é de salutar mas não podemos esquecer que temos nós somos uma uma vila pequena e é muita gente é muita gente a pedir a todos os comércios a pedir em todas as casas e muitas vezes não se torna fácil para quem para quem está a realizar essa festa mas há da parte das pessoas colaboração no sentido de procurar ajudar dentro de cada um dentro da sua medida dentro das possibilidades cada um e mesmo os comércios é fundamental a ajuda deles é fundamental porque não nos podemos esquecer que temos vários comércios aqui no centro da vila uns com maior dimensão outros com menos dimensão e cada um vai ajudando à sua possibilidade como todos os habitantes vão ajudando de uma forma ou de outra mas nós não podemos esquecer que são os 21 freguesias passadas para 16 e cada uma há freguesias que têm até duas ou três festividades e normalmente vêm pedir permitam uma expressão do pedir para Vieira de Minho e quando nós vamos nós eu digo nós senhora da Conceição vamos fazer o peditório o espaço está saturado exatamente e depois cria-nos dificuldades eu aceito e compreendo não estou aqui com críticas às pessoas que vêm para Vieira de Minho não longe disso porque são pessoas que estão voluntariamente a trabalhar a lutar para fazer o melhor pela sua freguesia e pela sua festa aceito e compreendo mas acho que as comissões de festas começou-se a tornar numa dimensão muito grande ou seja está-se a criar em cada festa está-se a ter gastos muito voltados isto é o meu ponto de vista ok? mas isso leva-vos também à criatividade às comissões à criatividade e hoje vêm-se aí em realizações sim sim do próprio município em outros eventos a procurar recentes organização de torneios e coisas só um pequeno exemplo na autarquia permite-nos em qualquer atividade que está permite-nos colocar a chamada barraquinha de comes e bebes mas começamos a ser muitos em cada em cada atividade grosso modo posso dizer se calhar éramos simpaticamente dez barraquinhas na agrovieira não é? é muita é muita barraquinha para para um espaço embora a festa a festa a agrovieira correu bem correu muito bem mas há outras atividades que não têm a dimensão da agrovieira naturalmente ou de uma feira da ladra e a angariação de fundos não nos permite dessa forma pegando também nas atividades que são realizadas através de cada associação e a iniciativa de cada um há os torneios de futebol como está a ser realizado há os torneios de sueca mas mesmo essas próprias atividades começa a ser saturante para todos nós há torneios de sueca quase todas as semanas há passeios de moto quase todas as semanas permitem uma expressão e pelo clima que permite há os passeios dos cavalos volto a dizer não sou contra essas atividades ou essas iniciativas bem pelo contrário é de salutar mas começa a saturar depois as próprias pessoas uma vez duas vezes três vezes mas há quem diga quem corre por gosto não cansa e há aqueles que os aficionados estão em torno não e as atividades têm que se fazer atenção as atividades têm que se fazer poucas ou muitas têm que ser realizadas agora a angariação de fundos que é o nosso objetivo que é o nosso objetivo a angariação de fundos para proporcionarmos uma festa condigna para com a nossa população neste caso de Vieira de Minho mas volto a dizer a senhora da Conceição é conselhia não é só Vieira de Minho Vila é conselhia e cria-nos aqui algumas dificuldades mas com mais esforço de um lado mais esforço do outro com um apoio fundamental volto a dizer da autarquia com estes valores que não podemos esquecer que são avultados principalmente para nós dá-nos aqui algum fogo alguma flexibilidade para esse valor que iríamos pagar nestas taxas daria-nos por exemplo para mais um artista ou para pôr mais um um adro ou uma coisa qualquer na festa da Senhora da Conceição Qual é o orçamento com que se faz uma festa destas no caso? Eu vou falar da nossa porque eu não gosto de falar do passado não gosto de falar dos outros gosto de falar de mim nós limitamos nós limitamos o nosso orçamento na casa dos 25 a 30 mil euros dentro disso mais coisa menos coisa E isso consegue encontrar não com facilidade não com facilidade volto a dizer com a ajuda de todos com a participação de todos com a autarquia connosco envolvida consegue-se arranjar esses valores não sendo fácil não sendo fácil volto a dizer mas pronto acho que é um valor já do meu ponto de vista volto a dizer é um valor já acima da média acima da média porque 25 a 30 mil euros hoje em dia arranjar enviar admi não é fácil com tantas comissões não é fácil vamos então António um bocadinho à rádio a rádio entra neste neste evento ou neste conjunto de eventos com a habitual festa da rádio que leva já 31 anos descontados os dois da pandemia exatamente primeiro cumprimentar-se aqui os colegas de mesa também lá em casa porque o programa só tem naturalmente aquele foco se tivermos ouvintes para vocês que estão aí em casa uma boa tarde espero que estejam a ter um bom domingo quanto à questão é esta mesmo 31ª edição da festa da rádio este ano com a particularidade já vai acontecer se não falha a memória pela segunda vez é que está mesmo integrada no fim de semana da mostra do associativismo portanto há aqui uma parceria entre o município e a rádio Alto Ave em termos de datas porque não há outra como o Samuel referiu como a Ana já fez essa referência também há muitas festividades há poucas datas nesta nesta altura do ano para a realização da festa da rádio por isso vai acontecer 19, 20 e 21 do mês de julho e integrada também na mostra do associativismo portanto dois em um o que vai certamente melhorar também aquilo que vai ser o cartaz para este ano e o cartaz que é inédito pela primeira vez na festa da rádio é primeiro realçar que nós iniciamos há 31 anos a festa com folclore e o folclore tem que ser é pontacente tem que fazer parte das edições da festa da rádio portanto é a abertura com folclore e vamos ter essa particularidade que nós criamos aqui um um fantástico passatempo em que envolvemos muita gente de cá mas também de fora recordo por exemplo tivemos alguém do Alentejo em parceria com alguém de Vira de Minho a cantar aqui neste estúdio onde hoje estamos a gravar e o nosso passatempo chamava-se palco da rádio e todos aqueles que passaram pelo palco da rádio ao longo deste último ano vão ter a possibilidade de se mostrar a todos num palco a sério com som a sério com tudo aquilo que faz falta e que certamente alguns deles até vão de alguma forma promover e manter este bichinho porque eu sei que há muita gente que participou e gostava até de ter carreira portanto vão ter este primeiro contacto com tudo aquilo que faz falta para o verdadeiro artista portanto é esta a grande novidade da rádio Alto Ave este ano na sua programação para a edição do 31º ou da 31ª edição da festa da rádio mas vamos ser também DJs e vamos como sempre finalizar com um grupo musical aqui também com essa particularidade porque a mostra do associativismo também vai ter que ter um final feliz certamente com um grupo musical eu estou-me aqui a adiantar mas penso que será razoável este desafio que é interessante entre a rádio e a Câmara Municipal temos que escolher naturalmente alguém em termos de grupo musical para fecharem beleza também esta festividade da rádio e da mostra do associativismo portanto a rádio vai ter isto este ano como acontece nas edições ou como aconteceram nas edições anteriores sexta sábado e domingo são três dias de festa já agora fica o convite e pergunto pergunto sendo eventualmente suspeito na opinião a mostra que temos ou que vai ser proporcionada às pessoas reflete algum progresso naqueles que vieram aqui pela primeira vez claro que sim é óbvio é que tem alguns nomes que eu vejo aí pelo menos dois que tem já sim Mado Alves Mado Alves tem trabalhos discográficos inclusive no Spotify que é uma plataforma musical fantástica portanto ela tem os trabalhos também já a passar por lá temos a Liliana Ramos que é natural de vir a domingo tem uma voz fantástica e já tem uma história e tem uma história e é pena que não tenha um caminho que não tenha seguido um caminho do profissionalismo porque ela tem tudo para se ingrar na música tem postura tem talento tem tudo não lhe falta nada e este ano em Braga temos também uma violência que é a Maria Que sim a Juliana Ramalho que está nesse projeto Maria Que também já agora fica aqui da nossa parte que o sucesso seja muito e as músicas da Juliana e da amiga naturalmente da sua parceira deste projeto Maria Que vão passando também por aqui são muito interessantes mas temos aqui temos aqui gente que é capaz de dar o chamado saltinho é uma questão de oportunidades a rádio abriu essa possibilidade deu essa oportunidade aos jovens talentos viairenses mais escondidos que não têm grande oportunidade de se mostrar a rádio fez acho eu o trabalho que tem que fazer e certamente estamos já a pensar numa segunda edição do palco da rádio portanto é aqui a grande oportunidade é a rampa de lançamento para estes jovens talentos e Vira Domingo tem tanto tanto talento também ao nível musical mas dentro e falando sempre em causa própria ou a juizante sempre em causa própria estes 30 anos da rádio tem cumprido o projeto que foi iniciado tem com dificuldade claro e aqui eu tenho que ressalvar e tenho que agradecer muito em nome da cooperativa na qual eu faço parte também de rádio difusão que é a Alto Aave FM o apoio da autarquia mantém-se desde há uns anos a esta parte mas este apoio é fundamental para a realização da nossa festa mas este apoio como percebemos cria suspeitas não pode criar suspeitas não pode criar suspeitas sabe que sabe que o importante o importante é fazer ok dentro daquilo que é a normalidade das coisas em todos os sentidos o importante é fazer e isto não é mais que um apoio que é importante e que se dá associações que se dá a tudo aquilo que vai ser por exemplo a envolvência da mostra do associativismo ok portanto a rádio não é algo diferente claro tem um estatuto diferente não vive às custas do município de Vieira de Minho que se engana quem pensa que a rádio vive às custas do município de Vieira de Minho o município de Vieira de Minho para além desse agradecimento que já deixei tem aqui como qualquer outra pessoa que tenha um comércio a Autarquia de Vieira de Minho pede publicidade e o protocolo está dentro disso mesmo quer publicidade quer promover as suas atividades tem que pagar à rádio e isso envolve um protocolo quer que lhe diga mais com este protocolo a não pagar diretamente a Autarquia poupa dinheiro e as pessoas não pensam nisso portanto deixa-me só deixa-me só dizer deixa-me só dizer isto pelo seguinte para além desse apoio que temos da Autarquia precisamos andar no comércio também chegando àquele caminho que o Samuel há pouco frisava a Ana também portanto nós também vamos para a rua porque sem esse apoio é impossível realizar a festa da rádio se no passado qualquer pessoa vinha gratuitamente às festas da rádio a chamada promoção hoje já não é assim hoje já não é assim até lhe vou dizer mais imagina alguns elementos que se reúnem que dão o primeiro passo na música já tem uma exigência para o seu primeiro concerto provavelmente ao vivo portanto isto acontece esta é a realidade portanto não há o facilite não mas isto só para dizer o que é a dificuldade que a rádio tem também em realizar a sua festa é só isso porque o tempo conta hoje a apreciação que é feita naturalmente como uma suspensão de quem está dentro do projeto tem a rádio atinge os objetivos iniciais a rádio a rádio atinge a rádio atinge dentro daquilo que é a dificuldade da própria rádio e nós que vivemos que estamos cá dentro são nós é que percebemos se atingimos ou não nós atingimos se calhar para a praça pública por uns a rádio atinge por outros não o que é normal numa sociedade então hoje mais que nunca é difícil de termos toda a gente do mesmo lado sem a chamada crítica por isso estamos sujeitos e temos que a ter mas a crítica contos claro naturalmente são 31 anos são 31 31 anos já é maior é de maior idade já é José Luís permita-me só isto dizer isto porque eu faço questão eu faço questão de lembrar um grande nome que por aqui passou que fez de tudo também pela rádio deu o seu melhor chama-se Alberto Acosta Dias eu isto tenho que frisar porque foi ele que deu o pontapé de saída para esta grande festa felizmente que ainda temos aí um spot com a sua voz é verdade mas o tempo também vai andando Samuel isto numa ronda final esta realização de festas religiosas não sei a experiência quantos anos de experiência existem já mas ela é tem perdido apoio da população tem ganho ou tem mantido para mim é difícil falar sobre isso porque é o meu primeiro ano não tenho um ponto de referência para onde para onde possa ir naturalmente pela experiência que vou tendo ao longo deste período cada vez mais à semelhança do que eu falei anteriormente o que nós vamos vendo e vamos presenciando existe cada vez mais essa dificuldade como falei mas acho que isso também depende do estado financeiro das próprias famílias o estado financeiro as pessoas do meu ponto de vista naturalmente ou a situação económica é melhor dizer claro que sim neste momento há um bocado de receio penso eu isto uma opinião pessoal acho que há um bocado de receio por parte das pessoas não estou a falar e apoiar as festividades mas no geral não são menos generosas têm a menos capacidade exatamente às vezes nem a menos capacidade é mais o receio ou seja não posso dar 5 vou dar 2 porque eu não sei como poderá acontecer amanhã mas pronto eu contribuí de uma certa forma as taxas as taxas de juros estão altas exatamente elas estão altas fala-se que vai baixar a 4 meses mas pronto isso é um pequeno parênteses mas é é um bocado por aí há algum apoio de facto mas volto a dizer não tenho referência dos outros anos mas nota-se algum receio às vezes até alguma vontade de dar um número maior ou um valor maior mas não o fazem possivelmente por algum receio de um futuro o que poderá trazer que não sabemos qual é o que nos espera esperemos nós que seja positivo mas e como pergunta final para a comissão de festas a expectativa é positiva para a edição deste ano da festa da Paráquia de Vier de Mínio eu considero-me um positivo por natureza e sendo tendo reunidas as condições um cartaz apelativo mas não podemos descurar a parte religiosa que tenho que o dizer tenho que o dizer eu estou um bocado com o António Silva essa seria a parte mais importante da festa porque nós não podemos esquecer não é espetáculo com todo respeito volto a dizer com toda a gente anteriormente que teve presente não sou contra bem pelo contrário cada um faz à sua maneira mas eu acho que a festa da Sra. Conceição é uma festa religiosa não uma festa de espetáculos ok os espetáculos são um complemento um complemento à Sra. Conceição sempre fizeram fizeram parte das manifestações religiosas mas a nossa a nossa comissão focou-se focou-se na parte religiosa não descurando naturalmente a parte de espetáculos mas focou-se mais na parte religiosa e no dia 13, 14 e 15 de agosto poderão presenciar algumas coisas algumas novidades exatamente algumas novidades relativamente à Sra. Conceição Sr. Vitor para concluir podemos dizer que da sua experiência pessoal evidentemente da sua observação o turismo particularmente em Agra mas no Conselho se quiser dizê-lo tem como se costuma dizer pernas para andar e se não tem o que é que lhe falta? O turismo o turismo é uma ajuda para as populações que vivem tanto na aldeia apesar de nem todas estarem ligadas a ele mas tem tem importância tem importância para aqueles que estão ligados e pronto pois há outras dificuldades e vê e vê um futuro com progresso ou vê um futuro de estagnação ou de retorno o futuro é progresso agora temos de ver uma coisa as populações nas aldeias cada vez envelhecem mais e pouca gente nova lá fica e depois há certos períodos de transação em que vamos ver se alguém fica desta família ou daquela e o que vão fazer começa-se a tornar um problema nacional do futuro para já não mas do futuro não é só um problema nosso é um problema do país na vila se calhar não tem problemas de população já mantém bem para os grandes centros agora as aldeias têm mas alguém fica sempre e o que é preciso para a Agra em particular uma reivindicação que tivesse para a Agra nesta altura se calhar termos a aldeia mais limpa um bocadinho em termos de arruamento as estradas eu não quis falar há bocadinho mas é assim precisava que aquelas baletas fossem limpas e não fossem só as baletas porque depois aquela parte é as gestas e os turistas que vêm de fora não estão afetuados a passar com os carros junto a bater com as gestas até deixarão graça não sei mas se tiver de aparecer um carro de frente não gostam muito o problema é trazendo um carro novo podem não querer arriscar a pintura Ana Ribeiro temos só um minuto e meio para concluir também as expectativas além de algum comentário que seja de fazer nesta nesta conversa que não deveria acabar já mas tem que acabar a propósito da rádio da rádio Alto Ave e dos seus 31 anos de festa e porque agora também fala um bocadinho o lado afetivo a rádio cumpre os seus objetivos quando acompanha ouvir a Sport Club quando acompanha o Guilho Frey quando acompanha o Mosteiro quando acompanha ouvir a Futsal a rádio cumpre os seus objetivos todos os domingos quando o Zé Luís Machado tem a preocupação de ouvir todas as freguesias todos os presidentes de junta todas as que querem com certeza mas sei que são todas convidadas o hábito mantém-se de convidar todas a rádio cumpre os seus objetivos quando uma vez por ano traz as filarmónicas traz os ranchos folclóricos traz as confrarias a rádio cumpriu tão bem o seu objetivo este fim de semana quando fez uma transmissão das festividades em honra de Nossa Senhora Deixe-me só avisar quem nos está a ouvir tem algo de afetividade esta apreciação Exato esta é uma apreciação esta é uma apreciação primeiro afetiva e depois dizer que o apoio no passado nunca causou suspeitas portanto no presente não deve causar e no futuro certamente não não deverá causar Eu só para terminar deixe-me só dizer isto e devido ao trabalho da rádio eu ultimamente tenho passado alguns alguns fins de semana mais fora do Conselho de Eredomínio e fico tão satisfeito quando me dizem que a Rádio Alto Abre continua a ser e a desempenhar o seu papel de rádio local fico satisfeito Ana Rivera só 15 segundos para dizer a festa do Assúdio Só mesmo para terminar dizer que dia 30 de junho temos uma noite de fato na Casa da Cultura na nossa Casa de Lamas no fim de semana no primeiro fim de semana de julho temos a segunda edição do Festival Província Sonora que traz um som mais eclético e que junta também às nossas raízes com a participação da Banda Filarmónica de Vila Achão e do Rancho Folclórico Chefeiros de Cantelães com o grupo de cantares da Adir serão aí também dois dias bastante interessantes para desfruto do público isto em julho depois vamos ao associativismo que este ano e por uma questão também de agenda e de respeito pelas nossas comunidades que fazem as suas festas e dão muito de si durante o ano portanto nós não podemos canibalizar e no dia em que temos festividades nas nossas aldeias temos que tentar ou principalmente quando são muito próximas aqui do centro da Vila temos que tentar no fundo aqui desfazar e daí que este ano tivemos essa preocupação de não termos festas em simultâneo com festas nas nossas freguesias e nas nossas aldeias temos a mostra do associativismo que este ano terá uma expressão maior tendo em conta que vamos ter a Rádio Alto Ave temos o futebol de praia temos em agosto a festa do imigrante temos depois o festival de folclore temos a festa de Nossa Senhora da Conceição teremos depois em setembro a desfolhada temos pelo meio também outras vertentes outras provas desportivas e depois vamos terminar em grande em outubro com a Feira da Lava nós temos que terminar aqui agradecendo a presença de todos Ana Ribeiro o vereador da Câmara Municipal de Viro de Minho Vítor Fernandes proprietário de turismo em espaço rural da Aldeia de Agra também Samuel Barroso neste caso na função de membro da Comissão de Festas da Paróquia de Viro e António Silva que está cá que é cada casa e que não tinha outra solução se não comparecer nesta conversa em que a rádio também faz parte falamos da Feira do Associativismo e da Animação de Verão do Programa de Animação de Verão da Câmara Municipal aproveitamos para passar um pouco pelas festas pelo turismo no Conselho e também pela rádio que continua viva onde quer que nos tenham escutado continua com um bom fim de semana dois, oito dias vamos continuar a falar daqui boa tarde Falar daqui a região em foco a Câmara Municipal de Alegre e a Câmara Municipal de Alegre e a Câmara Municipal Obrigado.